Bateu pro gol, bateu forte! Gol! Pintou a cobertura do Thales Melhor pra equipe do Marcílio Cruzou Pimpão Ele faz o domínio Trabalho com o Pimpão, invade área Mas botou muito na frente Na dividida a bola sobrou, pintou o chute Travado, insiste o Marcílio Pintou a batida Defesaça De Gorbom Pintou a cobrança Venenosa Cabeçada pra fora Nossa Cobrança autorizada Em cima da barreira Pala sobrou Gol! 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 Marinha Neto Marcílio Dias Abre do placar no comecinho do segundo tempo Eduardo, abertura na esquerda Atanael Pintou o corte Cruzamento na área A bola sobrou na direita Olha o chute Rolaço! Gol! Gol! Gol do Leão É do Havaí Bola enfiada Chega na do Havaí Pode pintar Virada Gol! 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 Do Havaí Gustavo Simões A bola enfiada nas costas da defesa E toda a tranquilidade dele Pra limpar o goleiro Havaí Eu quero Iro Obrigado.